O que me tira daqui? Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Amigos, estamos on the road, certo mamá? Certo filhão. Estamos indo pra capital de Ohio, Columbus. Felipe, como assim, Marieta não é a capital de Ohio? Eu sei, impressionante. Vários destinos interessantes hoje, muita comida boa. Tá empolgada mamá? Sim filhão, em busca dos donuts. Vamos dar, né? Tchau, tchau. Maravilha amigos, chegamos em Columbus, Ohio, capital nacional de que mamá? Dos donuts? Não necessariamente dos donuts, mas do Amy Donuts. E se liga só, a dúzia de donuts que pegamos aqui. A gente não conseguia ver, vocês conseguiram. Eu acho que por logística é bom a gente tirar essa daqui. O que você tá falando? E vai levar a cômoda? Não, nós vamos comer dele. É pra comer dele, é pra olhar. Daqui, filhão. Tem um amigo aí pra você. Ah, cadê o daqui? Bom, amigos, antes do Amy Donuts a gente teve que passar a pegar um quero café ali no Starbucks, então... Um brinde é isso? Um brinde é isso. E né, Amy Donuts é só alegria, já teve presente aí em vários dias do lixo. Qual que você ia começar, mamá? Nem sei qual começar, acho que é o de morango. Cheesecake de morango. Saúde em primeiro lugar. Ah, Donatinho caiu. Eu vou comer... Old Fashioned. Bom, eu vou começar aqui com o de pasta de amendoim e chocolate, que é o Classic Buckeye aqui de Ohio. Então, olha só aqui, pasta de amendoim e chocolate. O pessoal não perdeu tempo. Saúde. Mama tava com fome, certo? Amigos, um brinde é isso. Uma delícia. Morango, né? Uhum. Saúde. O meu tem pasta de amendoim pra saúde. Parece bom também. Esse aqui tem... Canela. Acelera o metabolismo. Tá vendo? É tudo equilíbrio. Cala a boca. Bem fofinha a massinha deles. Não deixa a saúde cair ali. Tudo sob tranquilo. Perfeito. Próximo aqui, amigos, de creme brûlée. Então, a gente tem aqui saúde em dobro com blueberry e morango presente. E essa casquinha sensacional aqui em cima pra complementar o rolê. Só coisa boa. Eu não vi o que vocês pediam. É, ali tem um monte de... Buxaria em cima, né? É, umas castanhas, né? Não é? Saudável também. Perdi porque... Terceiro aqui, amigos, Homer Simpson. Clássico que não podia faltar. Certo, mamã. Uhum. É amigo do Dunnett, esse aqui. É mentira! Eu não sou obrigado. Eles não se gostaram muito, eu acho. Deixa eles sossegaram. Vamos, dali. Olha só, amigos. Aqui, amêndoa com coco, com chocolate, só pra equilibrar o rolê. Boa pedida, mamã. Uma delícia. Nesse caso, esse aqui não tem tanta saúde presente. É o de creme de cookie. Com umas bolinhas de cookie em cima. Gostamos. Esquecemos de pegar o guardanapo, pessoal. Tá um sufoco aqui. A situação tá feia aqui, viu? É. Tamo usando o papel higiênico dos dois lados. Bonitinho que eu diga, né? Uhum. Até se jogou agora. Esse é o normal dele. Mais um pouquinho de pasta de amendoim no nosso dia, com de pasta de amendoim e geleia. Coisa maravilhosa. Maravilhinda. Perfeito, mamã. Vou pegar o de banana agora. Inclui mais uma frutinha aí no dia, né? Mostra pro pessoal. Olha só. Esse aí é o do amigo do macaco, eles deixaram o nome lá dentro. Se eu vim ver o macaco. Pois é. A comorgue do guardanapo foi lá dentro em busca da missão aí da limpeza. Precisamos de água depois. Eu tô de burro, eu quero café aqui. Não, digo, pra lavar a mão. Ah, isso é importante. Bom, amigos, o meu último aqui é o de cheesecake de morango. Coisa maravilhosa de linda aqui. Olha só. Pra começar bem o nosso dia. Certo, mamã? A gente tá se emocionando demais aqui. Amigos, um brinde é isso. Maravilha, amigos. Primeira refeição concluída. Com sucesso. Exatamente, mamã. Belíssima primeira parada do dia. E agora a gente vai dar uma voltinha em Columbus, explorar um pouco mais e... A gente se fala no almoço. Amigos, até depois. E aí E aí Maravilha amigos, segunda refeição servida Pessoal, o Visa já tá no ataque, olha só Afinal de contas eu tenho quem puxar Temos aqui uma pizza sensacional Com tudo que é de boa e muito mais abacaxi E um copinho razoável aqui de Coca-Cola Amigos, um brinde a isso Molhezinho barbecue, coisa fantástica demais Um brinde a isso Fica aqui a pedida molho barbecue na pizza com abacaxi, coisa boa demais É verdade Maravilha amigos, refeição concluída Quase minha mamãe Mamãe ainda tá trabalhando ali Firme e forte Devagar e sempre Bom amigos, a gente vai seguir a nossa jornada aqui em Columbus E a gente vai falar a nossa terceira refeição Então até depois A gente tá na procura aí do terceiro ambiente de alimentação Mas o pessoal, você aqui não resistiu a uma coxinha, uma isoles ali na loja brasileira Certo, mamãe? É, saudade Bolinho de... De que? Bolinho de mandioca? Bolinho de mandioca Bolinho de mandioca, mas de embrasa Enfim, a gente não tem um plano concreto quanto ao que vai ser o terceiro estabelecimento Mas estamos com um bom pressentimento Vai Brasil Maravilha amigos, última refeição no dia Tá fechando aqui o tempo já em Columbus Que se faça a luz, mamãe A gente veio aqui no Five Guys Que é uma das localidades mais famosas de hambúrguer aqui nos Estados Unidos É um tanto quanto difícil de achar Então eu acho que é uma das primeiras vezes que eu mostro aqui no canal Ketchup temos Guardanapo temos, mamãe Já tá com o sanduíche pronto aí, mamãe Tá belezinha A parte mais empolgante do meu aqui É que eu não consigo nem achar o meu sanduíche de tanta batata Empolgante Que eles colocaram dentro, olha só Mas se você achou que era só esse copinho aqui Não, tem muito mais aqui dentro Tem o da mamãe Se quiser mostrar O dela tá aqui Achei o bicho Olha só O da Tata aqui Bom, vamos desvendar aqui o mistério, amigos Uau Olha só Coisa maravilhosa aqui Esse pãozinho aqui do Five Guys é sensacional E eu coloquei aqui umas cebolas caramelizadas dentro Eu não sei se dá pra ver Temos muita informação rolando O que você pegou aí, mamãe? Bacon burger Muito bom Então, amigos, o nosso Five Guys aqui A gente dá início à nossa última refeição do dia Um brindinho Excelente Batatinha frita aqui Um tanto quanto rústica Eles deixam a casquinha em alguns Deixam a casquinha em vários aqui No caso, gostamos E o hambúrguer aqui Muita informação rolando também Maravilhoso Certo, mamãe? Muito bom Sim Tem um monte de batata aqui Essa burburinha aqui embaixo não é à toa Olha o céu, mamãe Bonitão, né? Uhum Parece a Bahia do Guanabara Nada a ver O pôr do sol é mais bonito no inverno Inverno online Bom, amigos, o hambúrguer concluído Enquanto a gente aprecia aqui a beleza do pôr do sol aqui em Columbus, o raio Olha só Mas olha só o Five Guys ali também Nessa altura a gente não sabe qual que é mais bonito Ainda temos muita batatinha aqui Essas batatas são grandes, né? É um batatão, né? É um batataço Mas como tem batata na refeição aí Dia bem equilibrado O Hérgio da Netinha Tá falando comigo? Maravilha, amigos Refeição concluída E com isso a gente conclui o nosso dia especial O nosso passeio O dia do lixo aqui em Columbus Mamães tá contente, certamente Barriguinha cheia Excelente E amigos, por essa a gente fica por aqui Se você gostou do vídeo, deixa um like Compartilha como se achar relevante E a gente se vê na próxima Valeu Nossa, ele é super maciozinho Mas gostosinha de apertura E a gente se vê na próxima